para tirar dúvidas de vocês, são dúvidas que estão aqui no chat. Lembrando sempre, se inscreve no canal aqui, tá? Se inscreve. Por que quando eu canto eu sinto dor na garganta? Primeira pergunta. Segunda pergunta, sinto que minha voz fica presa na garganta com um certo incômodo, tenho sinusite, isso influencia? Ótimas perguntas, ótimas perguntas, tá? O que vai mudar? À medida que a gente vai estudando técnica vocal, é que a gente para de falar que a voz está na garganta e a gente fala que tem tensão na laringe, tá? Mas a questão é exatamente a mesma, exatamente a mesma. Porque quando a gente tem tensão na laringe, e eu já vou demonstrar para vocês aqui, para vocês entenderem, e vou propor um exercício para todo mundo fazer junto, e entender como aos poucos a gente vai liberar essa tensão para que a gente não tenha a voz presa na garganta, você vai ver, vai ser bem legal. O nosso cérebro, ele comanda tudo, certo? Então ele manda nos músculos grandes do pescoço, da laringe, da respiração e tudo mais. Ele que vai regular todo o sisteminha. E quando a gente vai para as regiões extremas da nossa voz, a nossa laringe começa a se mexer demais. É muito louco isso, tá? É muito louco isso. Já falei uma vez, vou falar de novo aqui. Quando a gente faz as movimentações para os agudos e para os graves do jeito certo, a nossa laringe não precisa se mexer. Ela não precisa subir e descer. Isso é uma reação intuitiva do nosso cérebro. Eita, peraí que eu estou batendo aqui. Isso é uma reação intuitiva do nosso cérebro, tá? Ou instintiva. Enfim, alguma coisa nesse sentido, tá? O cérebro reage a isso elevando a laringe ou baixando a laringe. E o que a gente quer quando a gente quer cantar mais bonito, melhor, mais profissionalmente, até profissionalmente, até criar uma carreira, etc. É controlar a posição da laringe, tá? Então, porque quando eu canto eu sinto dor na garganta? Veja o que eu vou fazer aqui e aí não faça, tá bom? Porque eu vou demonstrar o erro. É isso que eu quero que você não faça, tá? Então veja aqui, vou voltar aqui para fazer em Lá maior mesmo, que já dá para mostrar legal aqui. Veja que legal. Lembra que eu acabei de mostrar nesse mesmo lugar aqui? Minha voz indo para falsete, depois eu fazendo uma voz mais estruturada no agudo, no médio agudo aqui, mas que já tem a ver com essa transição, tá? Veja aqui na minha laringe, olha o que vai acontecer. Fica olhando o meu pescoço aqui. Deixa eu tirar aqui a pergunta só para você ver bem legal. Dá uma olhada aqui. Percebeu que teve uma tensão aqui? Eu vou fazer de novo, tá? A laringe subiu, teve uma tensão aqui, aqui do lado, tudo. Olha de novo. Percebeu aqui? Então foi subindo a laringe e travando tudo aqui. É a isso que se dá o nome de voz presa na garganta ou na garganta. Isso gera dor na garganta. Porque a gente começa a apertar toda a musculatura aqui e a gente não consegue vencer o agudo, a gente não consegue chegar no agudo. E o nosso cérebro só vai mandando mais músculo entrar em ação. É tipo, trava aí, ajuda, tenta ajudar. Aperta, estica, faz alguma coisa aí para a voz não quebrar. Porque uma das coisas piores que a gente quer quando a gente está cantando é que a voz quebre, né? Porque dá uma sensação horrível, né? Você está cantando a frase lá... Fica uma sensação de... Enfim, quando a gente está cantando, a gente está se expondo muito, né? E aí quando isso acontece, dá tipo uma sensação de... Nossa, parece que eu... Para mim é quase como se... Uma sensação de tipo... Vem alguém e tira a sua roupa, sabe? Assim, é tipo... Ah, me sinto nu na frente das pessoas. E aí é muito ruim, tá? E aí isso é uma reação da garganta. Da nossa larinja aqui, que a gente também chama de garganta porque é tudo no mesmo lugar, tá? Então, esse é o principal erro, tá? Então, agora eu quero que você faça para mim o seguinte, ó. E eu vou tocar em dois lugares diferentes para homens e mulheres poderem fazer o exercício. Então, põe a mão assim para mim na garganta, por favor, tá? Desse jeito aqui, ó. Não é para segurar, tá? É só para encostar, para sensibilizar. Pode ser também assim, ó. Tá? Se você preferir. Eu gosto de fazer assim nesse primeiro momento porque a gente vê, né? Se a gente faz assim, a gente meio que cobre o pescoço todo e não consegue olhar. Põe a mão aqui, por favor. E aí, à medida que a gente for subindo, vamos fazer com a vogal U só porque é um pouco mais fácil, tá? Eu quero que você observe se a sua laringe sobe ou se ela fica paradinha, se ela desce, tá bom? Então, faz lá para mim, ó. Mesmo que o som fique estranho. Não estou ligando para o som, tá? Estou ligando para esse controle aqui para você ter um controle melhor da posição da laringe. Depois a gente abre um pouquinho mais a boca e o som vem que vem. Façam aqui, por favor. Vamos subir um pouquinho de escala aqui e você vai... Primeiro observe e depois você comenta aqui para mim para eu ver no chat o que está acontecendo, tá? Para eu colocar na tela também o seu comentário. Então. E vê se a sua laringe está subindo ou descendo. Pula para cá. Pula para cá. Pula para cá. Isso. Nesse exercício, se a voz for para falsete, não tem problema. Porque a gente está olhando só para a laringe e não ficar se mexendo. O que eu não quero... E eu sei que é difícil, tá? Mas o que eu não quero é isso aqui, ó. Viu que a laringe subiu? Ficou até um buraquinho aqui, ó. Dá uma olhada. Isso que eu não quero, tá? Porque aí no agudo a voz vai ficando assim. E o que eu quero é... Viu? No agudo até subiu um pouquinhozinho de nada. Mais dois. Aqui começa a chegar uma região difícil para as mulheres. Então, mulheres, fiquem atentas a partir daqui. Segue. Possivelmente, algumas mulheres estão experimentando isso aqui, ó. Ouça uma vez. Que é o que eu não quero, né? Que a laringe sobe e faz qualquer coisa maluca. O que eu quero é laringe mais controlada, um pouquinho mais baixa. A sensação interna do som é esquisitona, mas não importa, tá? E aí isso responde, por exemplo, a Wendy que perguntou sobre vibrato. A gente tem que ajustar a técnica dos agudos primeiro, para depois a gente colocar os embelezamentos, né? Tipo, vibrato, etc, etc, etc. Tá bom? Então faz aqui para mim, mais agudo. Atenção homens, tá bom? Se tiver agudo demais para você, faz no grave. Viu que legal? Fiz de novo. Tá? Então a Leda falou aqui, ó. Deixa eu só tirar para colocar a resposta na tela aqui. A Leda falou, ó. Sobe um pouco, quase imperceptível. Então tá ótimo, Leda. Aí tá muito bom, tá? Quando é pouquinho, é bem bom. E aí você tem que ficar atento, Leda, e todo mundo aqui que tá vendo, né? Para quando a gente coloca mais volume, essa tendência volta. Essa tendência de subir e apertar. Quando a gente vai fazer mais forte a voz, essa tendência da laringe de subir e apertar, ela volta. E a gente tem que pegar isso do exercício mais leve e levar para o exercício mais vigoroso, né? De mais som. Quanto mais volume a gente trouxer para o instrumento, para a voz, né? Para a gente cantar, mais problemas a gente vai lidar. Então por isso que é legal a gente fazer primeiro um pouquinho mais leve para a gente ganhar o controle. E aí depois vai trazendo volume e vai mantendo esse controle. Tá bom? Isso é super importante. Beleza? Bem legal. Deixa eu só ver. Eu tô vendo as perguntas de vocês aqui, tá? Não tô olhando outra coisa não. Só pra ver aqui, sacanagem da dislike. Bom, tudo bem, gente. Acontece. Meu tá afinado, nem esperava. Sobe um pouco, falou a Wanda, né? Olha lá. Wanda, sobe um pouco. Um pouco sobe, tá, Wanda? Mas o objetivo é controlar mesmo, tá? Pra gente ficar bem, sabe assim, bem ferrinho com técnica vocal e a gente tentar controlar totalmente. Não deixar a laringe subir. É quase ideal, sabe? Vai ser meio um sonho, porque ela vai mexer. Mas quanto mais você conseguir controlar, melhor. Tá bom? Quando vai para as notas altas, tem dificuldade em fazer vibrato. Como posso trabalhar isso? Primeira coisa é você entender isso que eu tô falando aqui, ó. O vibrato não aparece quando a gente tem excesso de tensão na laringe. À medida que a gente vai entendendo como relaxar a laringe, um vibrato natural já vai começar a acontecer e depois disso a gente pode reforçar esse vibrato com mais ações, tá? Então faz esse exercício como eu tava sugerindo aqui e pra quem tiver mais curiosidade também, no canal tem um vídeo chamado Voz Mista Feminina, obviamente pras vozes femininas, e Voz Mista Masculina, obviamente pras vozes masculinas, tá? Que é um treino completinho pra você liberar essa parte mais aguda e começar a ganhar muito mais extensão na parte aguda. Isso que você está comentando é sobre não alcançar um tom alto na hora de cantar, tem a ver com a laringe totalmente, Milene, totalmente, tá? Tem a ver com duas coisas, transições vocais, passagens e laringe. As duas coisas atrapalham a gente a chegar no agudo, tá? Porque se eu tô fazendo isso aqui, ó, e aí, quer ver, ó, deixa eu, vamos ver, eu não aqueci minha voz até esse super agudo, mas tem dia que sai direto, ó, e vê, isso aqui é hiper agudo pra sopranos, né? Ou seja, pras vozes femininas mais agudas. Mas como eu trabalho sempre, fico mexendo, pra cantar nessa região minha aqui não é tão boa, né? Porque eu não estudei tanto ali, mas eu tenho acesso àquele lugar. Por quê? Eu consigo controlar a posição da minha laringe, que é o que eu tô falando pra vocês aqui hoje. E a segunda coisa é, eu entendo a sensação, eu sei qual é a sensação das transições vocais. Então a minha voz não diz assim, não, você não vai nesse lugar aí, né? Simplesmente meu corpo permite, a minha voz chega lá no hiper, hiper agudo, até mais do que isso, com tranquilidade, né? Às vezes eu acordo de manhã e consigo fazer. Não fica lindo, mas eu consigo. Querendo dizer também que se eu treinar pra caramba, se for o meu objetivo, se for o seu objetivo, dá pra gente ir chegar no hiper, hiper agudo, até voz de apito, whistle, tá? Homens e mulheres, tá bom? Tanto faz. Primeiro, o que que é legato, né? Então legato é o contrário de estacato. O que que é estacato? O estacato é mais percussivo, como se a gente fosse falar e cada fonema parasse e começasse o outro. Então, por exemplo, se eu dissesse pra vocês, oi, eu sou Wagner, isso seria estacato, né? As palavras ficam todas picotadinhas. E por que que isso é ruim quando a gente vai cantar? Essa hiper articulação. Porque a cada fonema, a prega vocal lá, ela tava funcionando, ela tem que parar e começar de novo, e parar e começar de novo, e parar e começar de novo. Né? Como se fosse um carro que tá numa velocidade... Vamos pensar assim, com 40 km por hora já não dá. Porque se tá com o carro a 40, você tem que parar bruscamente e voltar a 40 por hora, e parar bruscamente e voltar a 40 por hora. Dá pra perceber que tem uma dificuldade nisso? Pra voz é bem parecido. Então, quanto mais a gente conseguir conectar os fonemas sem parar o som da prega vocal, melhor. Então, por exemplo, em vez de eu falar, eu sou Wagner Barbosa, eu falo, eu sou Wagner Barbosa, eu sou Wagner Barbosa, né? E quanto mais eu conseguir fazer isso, melhor vai ficar pra minha prega vocal, né? E isso se desdobra estilisticamente no que a gente chama de dois tipos de legatos, legato de expressão e legato de duração. E o legato de frase, ou seja, são três, eu falei dois, mas são três, tá? E o que que o legato de frase, de expressão e de duração tem relação? Todos os três estão buscando essa sensação de uma coisa que seja mais fluida, mais fluida, tá? Então, Janete, como é que você vai estudar isso? Eu quero que você faça o seguinte, pegue a frase musical que você tá cantando e tire todas as consoantes. Cante só as vogais. Por exemplo, se fosse parabéns pra você, seria A-E, 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 A-E-I-I-A, certo? Tira todas as consoantes, faz só com as vogais. E estuda essa frase, deixa ela bem gostosa, bonitona, bem fluida. E aí, aos poucos, você vai colocando as consoantes, mas só no ponto que a pessoa consiga entender a letra. Você não precisa chegar no finalmente de ter as consoantes todas de novo fazendo parabéns pra você, que aí você volta ao estacato no ponto de vista do cantar. Então, parabéns pra você nessa data querida. Estou minimizando as consoantes e valorizando as vogais. Isso é que vai dar, na voz humana, a sensação de legato. Jonatas é. É bem importante, tá? Quanto mais de alta performance você for ou quiser ser, mais é importante. Pensa o seguinte, quando a gente faz qualquer tipo de exercício, a gente estressa um pouco os músculos, certo? Você vai na academia, você faz você está estressando o bíceps ou o músculo das costas, seja lá o que for. Se você fica fazendo um exercício com a cabeça, você está estressando os músculos da cabeça, do pescoço e tal. O que que acontece? Depois depois do exercício se a gente faz o que se dá o nome de desaquecimento que inclusive já estão mudando o nome na ciência pra recuperação ativa pra você ter uma ideia da seriedade disso. Então, o que que é recuperação ativa? É você ajustar o músculo deixar ele de novo numa posição de descanso. Então, ao invés de você deixar ele numa posição de estresse você deixa ele numa posição melhor pra ele descansar, tá? Com isso, você diminui a quantidade de ácido lático dentro do músculo isso se aplica à prega vocal se aplica aos músculos que trabalham a laringe e tal. Você diminui a quantidade de ácido lático no músculo ou seja, você no próximo dia tem menos dor tem menos reação do músculo de inflamação então você tem vários benefícios muito importantes do desaquecimento desaquecimento vocal. se você não fizer você fala assim putz, eu não tô fazendo mas não tô sentindo nenhuma diferença quando você faz alguns dias você percebe que a voz rende muito mais no dia seguinte né? Então, vamos pensar você cantou, fez um show fez uma live ou cantou em casa e tal e aí você faz um pequeno desaquecimento no outro dia você fala assim ó que legal parece que a voz tá sabe assim já tá meio opa, tá no lugar assim, é gostoso tá? Então, pra mais do que gostoso fisiologicamente é muito importante tá? E aí, quem quiser também tem um vídeo de desaquecimento vocal aqui que eu chamei de voz bonita sempre tá? Tá aqui no canal que é uma sequenciazinha de exercício pra você fazer cantou, fez um show cantou um pouco estudou vai parar de estudar pega ali esse vídeo e faz um trechinho dele tá? É bem simplesinho é rapidinho tá? E desaquecimento vocal pode ser tipo 4, 5 minutos não precisa mais do que isso já canto há 60 anos e ultimamente percebi que estou tendo dificuldade em atingir notas agudas ou altas, né? Sinto uma fadiga e a voz enfraquece fica raspando e provoca tosse tá bom? E eu vou falar porque que provoca tosse me chama muita atenção aqui o que posso fazer pra sanar esse problema? Sou soprano hoje canto em coral tenho 66 anos meu nome é Lourdes muito obrigado que Deus te abençoe em sua jornada acompanhe seu trabalho parabéns muito obrigado, né? que abençoe a todos nós e vamos nessa vamos lá ver então, gente isso é bem típico e aí mesmo que a pessoa cante há muito muito tempo isso pode aparecer em qualquer dia em qualquer momento porque o que ela está descrevendo aqui veja só eu vou falar de novo isso o que ela está descrevendo é uma tensão na laringe só que ela deu um outro nome ela falou que uma fadiga a voz enfraquece fica raspando e provoca tosse quando a laringe está alta uma das reações do nosso cérebro ou uma das sensações que a gente tem é sensação de sufocamento você já sentiu aí quando você foi cantar um agudo ou um grave uma sensação de tipo parece que tem alguém te esganando apertando sua garganta quando a gente tem essa sensação de aperto na garganta de travário voz presa de sufocamento de falta de ar geralmente é a laringe subindo e se apertando demais e aí no caso dela assim como no caso do que a gente estava vendo antes o que a Lourdes precisa fazer e o que eu preciso fazer todo dia e o que você precisa fazer se você gosta de cantar é exercitar o controle da laringe quanto mais a gente vai trabalhando mais vai ficando fácil então você não precisa olhar tão especificamente para isso mas provavelmente o que ela está fazendo é com a laringe um pouquinho elevada ela tenta fazer um pouquinho mais de força e aí se você faz a laringe um pouco mais elevada e mais força acontece exatamente o que ela descreveu ali fadiga a voz enfraquece fica raspando e provoca tosse tá bom? que é isso aqui vou exagerar um pouquinho vou exagerar não estou falando que a Lourdes faz isso mas é só para a gente ter ideia na minha voz seria olha minha laringe aqui tá vendo como subiu aqui? se eu caprichar se eu caprichar eu estou fazendo um exagerado para demonstrar para vocês se eu caprichar eu consigo até chegar num timbre decente meio que dá para usar ainda mais se a gente estiver cantando em coro que é o que ela fala aqui a voz meio se dilui no meio das outras vozes não fica tão evidente se tem algum problema o que pode ser bom que é às vezes a gente está com a voz um pouquinho mais difícil e a responsabilidade fica um pouco mais tranquila para a gente e ruim porque a gente não se escuta tão bem tem muita gente cantando ao nosso redor a gente não consegue prestar atenção na nossa própria voz e aí para isso a gente pode usar alguns artifícios por exemplo fazer conchinha também quando estiver cantando você fala opa estou forçando ou não estou forçando ou às vezes até usar o MindVox que é aquele aparelhinho não está aqui comigo mas você sabe se você não sabe tem um vídeo também no canal chamado MindVox funciona que é super legal que eu mostro lá o uso do MindVox que é um retorno vocal para você ficar cantando e se ouvindo mas no caso dela o que é mais importante para ela fazer exercícios preferencialmente descendentes por exemplo aqui só que com a laringe mais baixa e eu não estou falando que sempre tem que ser a laringe baixa mas no caso dela vai ajudar então faz lá para mim por favor faz assim Oi, tudo bem? Minha laringe desceu para caramba dá vontade de bocejar normal Oi, tudo bem? e aí vamos fazer exercício desse jeito aqui está bem exagerado com esse som bem esquisito está vendo que para mim é bem fácil porque eu estou fazendo com a laringe bem baixa também isso ajuda facilita faz lá para mim tá bom? esse tipo de exercício vai ajudar isso a se regularizar lourdes e todo mundo que tiver o mesmo problema tá bom? um pouco sobre a voz contra alto mas que alcança soprano por favor Isabel tem uma coisa muito importante em relação a classificação vocal que é isso das mulheres serem contra altos meso soprano soprano vários nomes vários subnomes também subgêneros sub tipos de voz e homens baixo baixo barítono barítono baritenor ou seja tenor meio barítono aí tenor aí contratenor etc etc lembra o seguinte essa classificação vale para a música erudita para a música clássica tá? porque na música clássica você tem que ter um timbre específico sua voz tem que servir especificamente aquela peça então na música clássica um tenor não vai cantar uma nota super grave porque não tem o timbre sabe? não tem aquela cor que precisa é quase como se fosse você falar assim ó um vamos pensar assim uma guitarra nunca vai fazer o papel de um violino às vezes pode ter as mesmas notas mas você fala assim ó o violino tem um timbre específico a guitarra tem outro timbre então o violino vai fazer papel de violino a guitarra vai fazer papel de guitarra na classificação do far né que é essa classificação vocal da música erudita é isso que se busca né então o barítono ele pode alcançar as notas do tenor mas a voz dele não se encaixa pra cantar as peças do tenor porque quando ele canta as peças do tenor fica um pouco exagerado de som entende? não tem o mesmo som tá? e aí se você é contralto ou meso e consegue chegar nos agudos na música popular isso é o que mais se quer né por exemplo é eu acredito que talvez sei lá a Beyoncé por exemplo seja uma meso só que você vê os agudos que ela chega né ou seja na música popular isso é super bem vindo né maravilhoso e aí quanto mais você dominar as transições da sua voz as passagens e tal mais você vai conseguir desenvolver um cantar que é bem único que é uma voz pesadona cheiona de contralto cantando de repente muito bem no agudo né vai ser um agudo muito exuberante né vai ser muito lindo cheio de cores de projeção de timbre etc 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 tá bom beijão gente fui fui